Não entendo, por que não me fala, e tira essa cara. Cada vez que eu passo junto a ti, não entendo, com esse veneno, que cura e espalha, quando tem conversa sobre mim. Por que, tu sente tanto rancor, por um homem que te amava e te queria e tu deixaste, diz, fala. Tudo por favor, que mal te fiz eu, pra me tratar assim como um farrato, um vagabundo, um pobre coitado, já não bastava ter matado o nosso amor. Que mal te fiz eu, pra tu depois de me tirar a vida, e quer viver crucificado ainda, não te bastava a dor que o teu adeus deixou. Te peço por Deus, diga que mal te fiz eu. Por que, tu sente tanto rancor, por um homem que te amava e te queria e tu deixaste, diz, fala. Tudo por favor, que mal te fiz eu, pra me tratar assim como um farrato, um vagabundo, um pobre coitado, já não bastava ter matado o nosso amor. Que mal te fiz eu, pra tu depois de me tirar a vida, e quer viver crucificado ainda, não te bastava a dor que o teu adeus deixou. Que mal te fiz eu, pra me tratar assim como um farrato, um vagabundo, um pobre coitado, já não bastava ter matado o nosso amor. Que mal te fiz eu, pra me tratar assim como um farrato, um vagabundo, 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 Fiquei seu Quem poderia imaginar as voltas que o mundo daria Olha quem tá vindo me procurar, que ironia Só depois que me perdeu, descobriu que sou tudo o que queria Eu era todo o seu, mas você não via O passarinho veio me contar, estava em seus planos me reconquistar Quando me falaram de você, sabe o que foi que eu disse? O gelo que ela me deu, tô tomando com whisky Pra quem sabe ler o pingo, a letra C que está sofrendo Quero ver confessar, olhando em meus olhos, que saiu perdendo Quando me falaram de você, sabe o que foi que eu disse? O gelo que ela me deu, tô tomando com whisky Pra quem sabe ler o pingo, a letra C que está sofrendo Quero ver confessar, olhando em meus olhos, que saiu perdendo Que saiu perdendo Quem poderia imaginar as voltas que o mundo daria Olha quem tá vindo me procurar, que ironia Só depois que me perdeu, descobriu que sou tudo o que queria Eu era todo o seu, mas você não via O passarinho veio me contar, estava em seus planos me reconquistar Quando me falaram de você, sabe o que foi que eu disse? O gelo que ela me deu, tô tomando com whisky Pra quem sabe ler o pingo, pra quem sabe ler o pingo, a letra C que está sofrendo Quero ver confessar, olhando em meus olhos, que saiu perdendo Quando me falaram de você, sabe o que foi que eu disse? O gelo que ela me deu, tô tomando com whisky Pra quem sabe ler o pingo, a letra C que está sofrendo Quero ver confessar, olhando em meus olhos, que saiu perdendo Que saiu perdendo Veja só você O que foi que eu fiz Mudei minha vida Mudei minha vida Desisto o meu mundo Pra te fazer feliz Dava bom demais Dava bom demais Dava bom demais Demais pra ser verdade Quando de repente O amor deixou a gente Só ficou saudade No meu coração Tanto amor pra dar Sem ninguém aqui Sem você pra amar Apaixonado Eu vou A esperança de se ver do meu lado Quem nessa vida não chorou, não sofreu De amor Será que amar alguém como eu te amo é pecado? Deixa só você O que foi que eu fiz O que foi que eu fiz Mudei minha vida Mudei minha vida Desisto o meu mundo Pra te fazer feliz Dava bom demais Dava bom demais Dava bom demais Demais pra ser verdade Quando de repente O amor deixou a gente Só ficou saudade No meu coração Tanto amor Tanto amor pra dar Estou indo embora A mala já está lá fora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Porque homem não chora E não pede perdão Amor Irmão pede perdão E não pede perdão Então Você foi agrupada desse amor se acabar Você é quem destruiu a minha vida Você é quem machucou meu coração e fez chorar E me deixou num beco sem saída Estou indo embora agora, por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora, a mala já está lá fora Porque homem não chora Estou indo embora, a mala já está lá fora Vou te deixar, vou te deixar Por favor não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você é quem destruiu a minha vida Você é quem machucou meu coração e fez chorar E me deixou num beco sem saída Estou indo embora agora, por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora, a mala já está lá fora Porque homem não chora Porque homem não chora Estou indo embora agora, a mala já está lá fora Porque homem não chora Léo Magalhães Cuidado com o que fala Ou que pensa Você pode se enganar Pelas pedras do caminho Você pode tropeçar E a dor da solidão Vai doer dentro do peito Será que esse seu jeito indiferente Vai jogar ao seu favor Decisão inconsequente Pode alimentar a dor E quando você procurar Pode até não ter mais jeito Longe um do outro Vai pintar tanta vontade De amar o outro alguém Como se ama de verdade Só o tempo vai dizer Qual de nós dois Vai morrer de saudade Pra que ficar falando toda hora Sem que é da boca pra fora Essa indiferença sua Sei que o nosso amor é um tesouro Feito uma pedra de ouro Que não se achar na rua Chega de mentir pra você mesma Chega de tanta incerteza Chega de se torturar Chega, meu amor, dessa mentira Negar o que é tão claro Assim não vira Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Longe um do outro Vai pintar tanta vontade De amar o outro alguém Como se ama de verdade Só o tempo vai dizer Qual de nós dois Vai morrer de saudade Pra que ficar falando toda hora Sem que é da boca pra fora Essa indiferença sua Sei que o nosso amor é um tesouro Feito uma pedra de ouro Que não se achar na rua Chega de mentir pra você mesma Chega de tanta incerteza Chega de se torturar Chega, meu amor, dessa mentira Negar o que é tão claro Assim não vira Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Pra que ficar falando toda hora Sei que é da boca No final de tarde Eu estava carente Uma nuvem no céu Foi chover de repente Você surgiu Feito um presente Caindo da chuva E ter de carona No seu guarda-chuva Você sorriu Nos apresentamos Falamos da gente E a paixão foi chegando Como uma enchente Nos inundou O farol verde se abriu Para o nosso amor E hoje nós somos espelho De um casal perfeito Que ama e se odeia E faz tudo que o amor tem direito Mas da nossa paixão A gente não abre mão Ai, 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 ai Nosso amor Puga bicho da sina Uniu nossos corações Com a força de lima Ai, 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 ai Nosso amor Doce lhe corta o par Foi Deus quem mandou a carona No seu guarda-chuva E hoje nós somos espelho De um casal perfeito Que ama e se odeia E faz tudo que o amor tem direito Mas da nossa paixão A gente não abre mão Ai, 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 ai Nosso amor Puga bicho da sina Uniu nossos corações Com a força de lima Ai, 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 ai Nosso amor Doce lhe corta o par Foi Deus quem mandou a carona No seu guarda-chuva Ai, 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 ai Nosso amor Puga bicho da sina Uniu nossos corações Com a força de lima Ai, 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 ai Nosso amor Doce lhe corta o par Foi Deus quem mandou a carona Foi Deus quem mandou a carona Foi Deus quem mandou a carona Lembrando o nosso fim, isso é ruim, eu sei. Comigo não foi diferente, eu te amava loucamente. Mas a sua ingratidão, deixou meu coração carente. Parei, pensei, busquei um novo amor. Achei, gostei e amei, que todo o mal passou. E a dor que você me causou, o meu coração chorou. A dor que você me causou, o meu novo amor curou. E a dor que você me causou, o meu coração chorou. A dor que você me causou, o meu novo amor curou. Alguém já me falou, que você pensa em mim. E até chora de amor, lembrando o nosso fim. Isso é ruim, eu sei. Comigo não foi diferente, eu te amava loucamente. Mas a sua ingratidão, deixou meu coração carente. Parei, pensei, busquei um novo amor. Achei, gostei e amei, que todo o mal passou. E a dor que você me causou, o meu coração chorou. A dor que você me causou, o meu novo amor. Parei, pensei, busquei um novo amor. Achei, gostei e amei, que todo o mal passou. E a dor que você me causou, o meu coração chorou. A dor que você me causou, o meu novo amor curou. A dor que você me causou, o meu novo amor curou. A dor que você me causou, o meu novo amor curou, o meu novo amor curou. Olha, eu estou sofrendo, sem os seus carinhos, vivo por viver. Choro, choro em silêncio, cada vez que vejo você por aí, com alguém. Pelo seu amor eu me perdi, e a solidão veio aqui, tirando um pedaço de mim. E na ânsia louca de você, errei pra te perder sem saber, que eu te amava tanto assim. Quando a paixão do amor se faz, não tem segredo, você brincou de me esquecer, eu que vivia por você. E se eu não sou feliz, foi você amor quem não quis. E se eu não sou feliz, foi você amor quem não quis. Pelo seu amor eu me perdi, e a solidão veio aqui, tirando um pedaço de mim. E na ânsia louca de você, errei pra te perder sem saber, que eu te amava tanto assim. Quando a paixão do amor se faz, não tem segredo, você brincou de me esquecer, eu que vivia por você. E se eu não sou feliz, foi você amor quem não quis. E se eu não sou feliz, foi você amor quem não quis. E se eu não sou feliz, foi você amor quem não quis. Foi de mim, nunca mais, você linda, como vai? Não, não posso entender, eu não quero te perder. Eu não posso admitir o que inventaram, percebo que estão se divertindo. Usando jeans azul, me encontraram, com outra eu estava te traindo. Perguntas por aí, se estou sofrendo, pra mim somente tu. Oh minha amada, não deve acreditar em mil atores, fazendo tempestade em copo d'água. Onde estás? Você sim, você nunca acreditou. Te escrevi, você sim, você nunca me redobrou. Onde estás? Pensa em mim, ou será que me esqueceu? Diz pra mim, apesar da distância, sou todo o seu. Pra mim não faz sentido, é tudo ou nada. Procuro por você, porque te amo, não sei se continua em mim pensando. Só sei que tudo é triste, é desengano. Sou teu menino, apaixonado. Eu te preciso, desesperado. Onde estás? Onde estás? Você sim, você nunca acreditou. Te escrevi, você sim, você nunca me redobrou. Onde estás? Pensa em mim, ou será que me esqueceu? Diz pra mim, apesar da distância, sou todo o seu. Eu não posso admitir o que inventaram. Percebo que estão se divertindo. Usando tis azul me encontraram. Outra eu estava te traindo. Perguntas por aí se estou sofrendo. A mim somente tu, a minha amada. Não deve acreditar em mil atores, fazendo tempestade em copo d'água. Sou teu menino, apaixonado. Eu te preciso, desesperado. Onde estás? Onde estás? Onde estás? Onde estás? Que traz o brilho dos olhos. Tanto a certeza! Que pode fazer sentir o mais forte dos homens. Mas é uma dor de cabeça quando você sonha E me deixa assim chutando tudo pro ar. É sempre assim que eu me sinto, quando vejo teus olhos Feito um farol de medrina, a me procurar Feito um fio, embriaga o meu coração É meu elo com Deus, minha oração Teu amor, minha vida, minha salvação Que seja bem-vinda mulher, que seja bem-vinda a tudo isso Que seja bem-vindo esse amor, esse doce feitiço Que seja bem-vindo esse tempo, esse amor tão meu Que seja bem-vinda você, meu presente de Deus É sempre assim que eu me sinto, quando vejo teus olhos Feito um farol de medrina, a me procurar Feito um fio, embriaga o meu coração É meu elo com Deus, minha oração Meu amor, minha vida, minha salvação Que seja bem-vinda mulher, que me dá tudo isso Que seja bem-vindo esse amor, esse doce feitiço Seja bem-vindo esse tempo, esse amor tão meu Seja bem-vindo esse tempo, esse amor tão meu Seja bem-vinda você, meu presente de Deus Seja bem-vinda mulher, que me dá tudo isso E seja bem-vindo esse amor, esse doce feitiço Você fala que não me ama, mas não tiro meu nome da boca Você tem uma paixão doente por mim Admite, não seja louca Nosso amor é uma tempestade Não tem jeito de se esconder Sem você morro de saudade Eu não vou conseguir te esquecer Nós somos gêmeos do amor, eu sei que sim Sua verdade nunca vai viver sem mim Eu sou a alma que seu corpo tem que ter Agora eu vivo pra amar você O nosso amor é feito por um mais puro mel Iluminado pela luz que vem do céu É uma paixão que faz a gente enlouquecer Amor que nunca vai correr Você fala que não me ama, mas não tiro meu nome da boca Você tem uma paixão doente por mim Admite, não seja louca Nosso amor é uma tempestade Não tem jeito de se esconder Sem você morro de saudade Eu não vou conseguir te esquecer Nós somos gêmeos do amor, eu sei que sim Sua verdade nunca vai viver sem mim Eu sou a alma que seu corpo tem que ter Amor eu vivo pra amar você O nosso amor é feito por um mais puro mel Iluminado pela luz que vem do céu É uma paixão que faz a gente enlouquecer Amor que nunca vai morrer Nós somos gêmeos do amor, eu sei que sim Sua verdade nunca vai viver sem mim Sua verdade nunca vai viver sem mim Eu sou a alma que seu corpo tem que ter Amor eu vivo pra amar você O nosso amor é feito por um mais puro mel Iluminado pela luz que vem do céu É uma paixão que faz a gente enlouquecer Amor que nunca vai morrer Amor eu vivo pra amar eu vivo Amor eu vivo pra amar você O que é que há? O que você tem? Se é entre a gente, tá tudo bem? Ou será que estou enganado? Dos seus planos já fui descartado? Fala aqui pra mim, o que foi que aconteceu com a gente? De repente você é diferente, me evitando assim O que é que há? Onde se perdeu? Aquele amor que você me deu Não adianta gritar me enganar Só pra não querer me machucar Se tem que ser, vai ser Tá com dó de terminar comigo Mas ter dor é o pior castigo Se é pra sofrer, eu vou sofrer Você não pode adiar Chegou a hora de falar Como a coragem diz pra mim Que o nosso amor chegou ao fim Eu admito, vou sofrer Nunca pensei em te perder Mas é melhor que seja assim Não tenha só de mim O que é que há? O que é que há? O que é que há? Onde se perdeu? Aquele amor que você me deu Não adianta tentar me enganar Só pra não querer me machucar Se tem que ser, vai ser Se tem que ser, vai ser A verdade terminar comigo Mas ter dor é o pior castigo Se é pra sofrer, eu vou sofrer Você não pode adiar Chegou a hora de falar Como a coragem diz pra mim Que o nosso amor chegou ao fim Eu adianto, vou sofrer Nunca pensei em te perder Mas é melhor que seja assim Não tenha só de mim Você não pode adiar Chegou a hora de falar Chegou a hora de falar Como a coragem diz pra mim Que o nosso amor chegou ao fim Eu adianto, vou sofrer Nunca pensei em te perder Mas é melhor que seja assim Não tenha só de mim As for verdader Que o nosso amor chegou ao fim O seu amor, até parece amor de novela Você entra e sai de cena, nem me dá explicação Eu fico assim, esperando por você Ponto as horas pra te ver, vou vivendo nesta solitã Quando chega a madrugada, as luzes se apagam, venha a solidão A saudade me apagora, vou a mil por hora em sua direção Sentindo o gosto do seu beijo, passo a noite, eu vejo o dia amanhecer Outra noite passa e a gente não se vê Esse amor de novela já virou a tela do meu coração E tu sai de cena, é pura encenação Eu não quero mais mentiras Esse amor de novela, atriz mais bela, só me faz sofrer Vou sair de cena, tentar te esquecer Vou sair da sua vida Eu não quero mais Assim, esperando por você Ponto as horas pra te ver, vou vivendo nesta solitã Quando chega a madrugada, as luzes se apagam, venha a solidão A saudade me apagam, venha a solidão A saudade me apagam, venha a solidão Esse amor de novela, venha a solidão A saudade me apagam, venha a solidão A saudade me apagam, venha a solidão A saudade me apagam, venha a solidão Já tentei, mas não consigo te esquecer Nada no mundo é a saudade A saudade me apagam, venha a solidão A saudade me apagam, venha a solidão Perdido e agora E vai cuidar de mim Estou morrendo aos poucos E não quero mais sofrer Ainda te amo E não vivo sem você Já tentei, mas não consigo te esquecer Nada no mundo é a saudade Nada no mundo é maior que a saudade Que sinto por você Eu não sei Não sei se posso aguentar Te ver com outra pessoa Beijando outra boca E não chorar E não chorar Por que você se põe E me deixou assim Perdido e agora Quem vai cuidar de mim Estou morrendo aos poucos E não quero mais sofrer Ainda te amo E não vivo sem você 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 E ainda não goza E não vivo em mim Foi amor a primeira vista que aconteceu Tá rolando uma história tão linda entre você e eu Em você encontrei tudo aquilo que eu sempre quis E em mim você se realiza, diz que é tão feliz Somos dois corpos que ocupam o mesmo espaço Os corações no mesmo compasso Coisa do destino, pura magia Como a chuva que cai e alimenta a pele É a paz que chega e acaba com a guerra Assim somos nós, a noite e o dia O que seria de nós se não fosse esse amor? Os céus e estrelas, um jato e sem cor Uma história triste que nem começou Mas já estava escrito que eu e você Somos almas gêmeas no mesmo querer O que tinha que acontecer? Como a chuva que cai e alimenta a pele É a paz que chega e acaba com a guerra Assim somos nós, a noite e o dia O que seria de nós se não fosse esse amor? Os céus e estrelas, um jato e sem cor Uma história triste que nem começou Mas já estava escrito que eu e você Somos almas gêmeas no mesmo querer Tinha que acontecer Tinha que acontecer Tinha que acontecer Tinha que acontecer Poderia te enganar, mentir Fingir que esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Em te derrotar Me perdoa, me perdoa, eu não fui santo, errei Esse é meu último pedido, amor Loucamente assim, eu só te amei Não vai doer Não vai doer, volta comigo Volta, volta, vai Seu olhar Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta atrás A nossa felicidade Nos amamos Você sabe Eu poderia te enganar, mentir Fingir que esqueci Fingir que esqueci Seu amor É meu último pedido, amor Loucamente assim, eu só te amei Não vai doer Não vai doer Não vai doer Volta, volta, vai Seu olhar Seu olhar tá me dizendo Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, vai A nossa felicidade Nos amamos Você sabe Volta, volta, vai O seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta atrás A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Ouvir dizer que não me esqueceu Que ainda pensei em mim Mas afinal, o que aconteceu Com esse nosso amor Era tão lindo Quero ter você De novo comigo Te ver sempre ao meu lado Curte o que busca Vencer todas as barreiras Mas isso nunca acaba Ouvi dizer que não me esqueceu Que ainda pensei em mim Mas afinal, o que aconteceu Com esse nosso amor Era tão lindo Que era tão lindo Quero ter você Corro com você Corro comigo Se der sempre ao meu lado Curte o que busca Curte o que busca Eu te amo Eu te amo Porque não tenho juízo Porque não tenho juízo Quero você Quero você Quero você de novo Quero você de novo em minha vida E dessa vez não vai ter despedida Não vou te dar motivos Pra você partir Quero Quero te amar De um jeito diferente Vivendo cada dia intensamente Essa paixão aqui dentro de mim Eu te amo Eu te amo Eu te amo Tanto que esqueci de mim E é por isso que hoje estou aqui Outra vez Outra vez Pra te abrir Pra te abrir Meu coração Quero Quero você de novo em minha vida E dessa vez não vai ter despedida Não vou te dar motivos Pra você partir Quero Quero te amar De um jeito diferente Vivendo cada dia intensamente Essa paixão aqui dentro de mim Quero Quero você de novo em minha vida E dessa vez não vai ter despedida Não vou te dar motivos Pra você partir Quero 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 te amar De um jeito diferente Vivendo cada dia intensamente Essa paixão aqui dentro de mim Quero te amar Quero te amar Quero te amar Quero te amar